Olá, eu sou Marília Levi e esse é mais um Money Talks, que hoje recebe a Graziella Moreno, que é diretora executiva da HSM. Muito obrigada pela sua presença, Gabriela. Eu que agradeço, Marília. Graziella, conta um pouquinho para o nosso público o que é a HSM, qual a atuação dela, conta um pouquinho para a gente. A HSM é uma empresa, é uma plataforma de educação corporativa, a gente atua muito forte no processo de desenvolvimento de executivos e de todos os níveis da organização por meio de algumas frentes. Por meio da nossa educação corporativa, que a gente chama de HSM Academy, que é uma das unidades de negócios. Por meio também de live events, que são os nossos eventos, como é o caso da Expo, que a gente completa agora em 2020, 20 anos de atuação. E por meio de todas as nossas publicações da nossa plataforma digital. O nosso objetivo é levar conhecimento e aprendizagem para as empresas, para as organizações, para que a gente mude o patamar de conhecimento aqui no Brasil. Certo. É uma empresa que está em atuação há 33 anos. 33 anos, é isso mesmo. Então, provavelmente diversas empresas passaram pela HSM, contando com os serviços da HSM. Conta um pouquinho quais foram as empresas, quantos executivos, você tem mais ou menos esses números, quantos executivos passaram? A gente recebe na Expo, quando a gente fala da Expo, que é o principal evento que a gente tem, a gente recebe em torno de 6 mil executivos todos os anos, só para esse evento, fora todos os outros eventos da companhia. E quando a gente vai para o eixo de educação corporativa, nos últimos 5 anos, para você ter uma ideia, nós já treinamos mais de 400 mil executivos presencialmente, fora essa atuação digital. Então, ao longo desses anos todos, o nosso impacto foi muito grande nessas organizações. Foram mais de 500 empresas que nós já atuamos ou trouxemos esses executivos para dentro dos nossos eventos. Sim. Imagino que há 33 anos atrás, comparando com hoje, é bem diferente a questão da inteligência artificial e a questão da transformação digital. Conta um pouquinho quais são as diferenças, né, de há tanto tempo atrás para hoje em dia, o que muda, né? E apesar de tanto tempo, a HSM, ela sempre foi líder e trouxe muito todo o conhecimento. Então, há muito tempo a gente tem falado de todos esses temas, como inteligência artificial, começamos a falar de transformação digital muito antes de todas as pessoas. Hoje é uma pauta extremamente importante, não só no eixo da HSM, como também da Singularity. Então, esse ano, em 2019, nós assinamos um contrato como Country Partnership da Singularity, aqui no Brasil. E a gente sabe que para a Singularity os temas de inteligência artificial e transformação digital estão no radar de todos os conteúdos. A gente tem trazido isso com muita força para que a gente consiga ajudar as organizações nesse processo. A gente percebe um movimento muito forte de todas as empresas, Marilina, no sentido de buscar qual é o melhor caminho para que eu consiga implementar a minha transformação dentro da organização. A HSM, ela atua trazendo tanto conteúdos por meio dos nossos eventos e falando muito da transformação digital, quanto por meio dos nossos programas de transformação digital. Sim. A HSM atua diretamente no treinamento também de profissionais de RH. Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso público, quais são os atributos que o mercado busca em um profissional de gestão, de liderança? Como tem sido isso, Marilina? Hoje, o mindset ágil é um imperativo, é uma competência que as pessoas têm que desenvolver. E não é fácil, porque para que eu consiga ter esse mindset ágil, eu tenho que estar muito conectado com o mundo todo, ampliar a sua visão, estar conectado com tudo que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, que eu preciso entender como é que é o público, como é que eu lido com as diferentes gerações, como é que eu trabalho com todos os critérios diferentes que são introduzidos dentro da organização, diversidade, existe uma tendência muito forte de mindfulness, por exemplo, como é que eu lido com carreiras diferentes, expectativas diferentes. Então, o líder hoje, ele tem que estar muito mais preparado, muito mais aberto. Eu diria para você que é um desafio muito maior do que nos últimos anos, porque a gente tem uma visão completamente diferente da liderança. Quando você falou em RH, a HSM tem um papel, nós assumimos um papel muito forte de preparar o RH para que eles consigam não só absorver essa nova onda de preparação da liderança, como também voltando à questão da transformação digital. Por isso, nós estamos indo para a quarta turma agora de um programa chamado RH Ágil, que tem o objetivo de preparar os principais executivos de RH para que eles, por sua vez, possam trazer todos esses conceitos que a gente está conversando aqui para dentro das suas organizações. A HSM Expo está na sua vigésima edição, né? Isso, está indo para a vigésima edição. É 2020 e é a nossa vigésima edição. E tem muitas empresas que montam estandes na HSM Expo. Explica um pouquinho para o nosso público quais são os objetivos das empresas em estarem presentes na HSM Expo, como funciona essa dinâmica? Isso, eu acho que existe um objetivo muito claro de conexão de marca, então a gente está falando de branding. A HSM é uma marca reconhecida e extremamente valorizada pelos executivos. Então, quando a gente conecta uma organização, uma empresa, com um estande dentro do nosso evento, faz parte de uma estratégia de marca, tanto para a HSM quanto para essas organizações. E há alguns anos a gente mudou um pouco a dinâmica desses estandes. Muito mais focado em conteúdo. Então, a gente tem trabalhado com auditórios, que a gente chama de auditórios paralelos. A gente incentiva os nossos patrocinadores a levar os conteúdos dos seus setores, para compartilhar conhecimento, levar experiência. Então, é um mix de conteúdo, transferência de informação, relacionamento, networking e, óbvio, a questão do branding que eu falei no começo. Você esteve presente em toda, bastante tempo dessa trajetória da HSM. Queria que você contasse para o nosso público, Graziella, se a empresa sentiu, nos anos anteriores, que a gente passou por uma certa dificuldade financeira, sentiu uma queda da procura das empresas e dos executivos por formação. E como foi esse ano de 2019, se houve uma retomada econômica? A gente sentiu, é claro, ao longo do tempo, mas a HSM, ela cresce todos os anos. Ela tem uma fortaleza que é o processo de educação corporativa. Hoje, o Brasil, ele tem um campo gigantesco nessa área, porque as pessoas, elas têm uma necessidade muito forte de formação. Até pela nossa formação de base, né, que a gente tem, as empresas, elas têm que complementar e trazer isso para a sua realidade. Então, a gente sente que existe um mercado muito forte. A gente, sempre que nós percebemos alguma retração, nós partimos para um processo de inovação e isso deu certo. Então, esse ano, nós tivemos o melhor resultado de Expo que a gente teve em todos os tempos. Crescemos bastante em educação corporativa também, ao longo do ano, por meio ou de estratégias internas de atuação com novos produtos, ou por meio de incorporação. Então, é claro que a gente sente o mercado. Esse ano também foi um ano muito desafiador. Eu diria para você que não foi um ano nem difícil, foi um ano esquisito. Foi um ano que a gente não sabia como atuar. Ainda estamos, né, no final do ano, batalhando para que a gente consiga terminar o ano com o maior sucesso possível. Mas as nossas perspectivas para 2020 são muito positivas. Sim, isso que eu ia te perguntar. Quais são as expectativas, né, para 2020? Os novos projetos? Isso, 2020 a nossa perspectiva, não só de resultado, mas de implementação de novos projetos é muito grande. A gente tem várias sinalizações. A Singularity é um projeto extremamente importante para a HSM, então nós vamos dar um foco muito forte a ele. E nós temos um projeto chamado Learning Village, que é um ecossistema de educação que nós vamos implementar no mês de junho e vamos divulgar em janeiro aonde ele será, como é que ele vai funcionar, mas é um dos projetos mais importantes que a gente tem para 2020. E comemorar 20 anos de Expo também, que é um marco extremamente importante na nossa história. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença, Graziella. Muito obrigada, Marília, pelo convite. Isso foi mais um Money Talks. Até a próxima.